Vamos estourar esse cara ai meu, vamos estourar só no coco Só no coco Aí fechou o time rapaz, aí fechou o time, ainda bem Acho que pelo menos um ali é gringo, do outro lado Tá misturando brasileiro com gringo, pra falar a verdade Agora no modo de liga você só vê gringo Só teve uma vez que eu vi brasileiro saindo modo de liga Eu não joguei modo de liga Só teve uma vez que eu joguei modo de liga que caiu brasileiro Uma vez só E eu sou meio nubão então eu não entro Vocês são o que, vocês estão o Plantation 4 ou o Xbox PC O cara tá um tiro pra morrer aqui mano Tá no spawn deles ai Cadê eles? Tem um cara aqui Matei Caralho, um no meio, um no meio Matei um, cadê o outro? Me pegou, me pegou Não, não morre pra ele não viado, já morreu dois pra ele Merda Tem que ir no muro Toma filha da puta Caralho 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 velho O cara atirou o time todo É, acabou a minha bala e eu fui no socão É, acabou o eco Não, bicho eu nem vi ele mano Eu tomei, tá ligado Eu levei um e morri pra ele Não sou, não sou mais essas coisas com o sniper não Eu também não Vem bota a carinha tio, bota a carinha Caralho viado, veio dois em cima de mim ai no corredorzinho Ah, velho que ela passou Morreu Ah, morri Morreu bem na hora aqui Fudeu Atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu O cara tava lá em cima Nesse corredor, nesse corredor, atrás de você Soquinho, soquinho Metido Ah, sai fora, meu Não, não, o cara vem essa Toma esse soquinho Carinha tava te esperando Ó Se eu for o ping mano Os cara tá lagado esses cara ai Não dá sentido esse tipo de legal Não, rapai Toma Caralho viado Ah, fudeu mano Caralho Caralho Ia pegar, ia pegar essa bala Cara Cara O primeiro tiro que eu dei foi cagado E esse ai que me matou também Caralho Matou os três Eu sou muito ridinho Vamo virar, vamo virar Vou tentar virar lá Fudeu Tá em cima, acho que tá em cima Tá em cima Aí, aí no corredor Caralho 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 Boa, boa, boa Caralho Não Porra velho Vai morar no corredor, hein? Esse mapa também é uma merda. Os caras moram no corredor. Como diz o amigo meu, mapa cocô. Fudeu. Tomou. Cadê ele? Tem embaixo. Os dois estão aqui embaixo. Tem um no nosso spawn aqui. Ai, caralho. O cara não pegou ainda. Toma! Pegou perto das costas, viado. Os municípios são o nome, velho. Dei um tiro e quebrei no queixo o outro. Ah, era. Ah, sem scopezinho, pai mata, fi. Esse scope verde tá fudendo minha vida. A M82, esse scope é uma merda. Toma. Levou, levou um. Os municípios são ruins. Cadê o outro? Cadê o outro? Zerreira. Esquentou, velho. Atrás de mim! Atrás de mim. Caralho, cadê? Ah, ele me matou! Ele me acoronhado. Boa. 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 Respeita, moleque. Eu não sei como é que dá essa finalização não Sabe o seu PS3 ou PS5? É o analógico direito, é aquele que você da coronhada Essa é perto do botão que tá coronhada duas vezes, tá ligado? Ah, morri, não enxerguei o cara Fudeu, me acharam Fudeu, errei a bala ainda, piorou mais ainda Coronha, coronha, coronha Aí, boa Peraí, fudeu Essa foi na cagada mesmo Tá no meio, tá no meio ali Ó, o PC é muito mais rápido, não tem como correr não Fudeu Ele tava montadinho ali em cima Atrás, atrás, isso aí Cuidado, cuidado Ali, ó Aí Boa Espeita, caralho Esse snipezinho, a Peliton, eu gosto dela, mano Peliton é boa Olha eu aí, meu Deus Que lixo Tamo virando por causa da Peliton, cara Real Não tem condição de usar Não tem condição de eu estar atravessando a parede, viada Os dois aqui dentro Matei um Ah, me matou no coronhado, foda Tomei Agora me matou com um tiro, não Ah, porra Agora eu vou ter que concentrar, mané Ele era pra até morrer ali Calma Ele vai ficar lá esperando pra fazer a bandeira Ah, porra. É, imaginei que ele ia avançar, tá ligado? Imaginei que ele ia avançar. Ah, próxima é nossa, próxima é nossa. Se for peloton, sim. É ela, já era agulizada. É essa, é essa agulizada. Vou por cima, vou por cima. Os caras estão tudo aqui no corredorzinho. Batei um. Morreu. Cego! Carrega, porra! Cego! Que cego! Caralho, velho. Eu errei, acho que os craps tiram, mano. Javar sem poder. Caralho, velho. Ai, ai, ai. Flagrante, né, velho? Homicídio aí, né, cara? Porra. Homicídio triplamente qualificado. Tô ligado. Os três estão comigo aqui, mano. Morri. Nossa, errei dois tiros, cara. Nossa, acertei no ar, bicho. Nossa, velho. Fudeu, mano. Nossa. Fudeu. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Caralho, velho. Eles acertam muita bala meteorosa, velho. Pega do lado. Fudeu, mano. Perda. Tão por cima, tão por cima, velho. De novo. Matei, matei. Eu morro nesse delay da mira, viado. Esse delay da mira é random demais, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá no corredorzinho lá. Camperando. Onde é que você tava mirando mesmo ali? É esse mesmo aí. Eu tô gritando o passo, tô gritando o passo. Boa! Boa! Salvou o time. Que isso, mano. Desesperei agora. Tchau, mano. Isso foi uma coisa difícil. Isso foi um jogo louco. Um bom jogo. Com alguns amigos, jogando esse jogo. Vamos para a Statitix. Espero que você tenha gostado. Aqui está, Statitix. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Obrigado, galera. Estamos juntos. Obrigado por ter curtido. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.